Fala pessoal, aqui é o Mike, começando mais um vídeo de FNAF Security Breach E hoje vamos fazer os finais mais pedidos por vocês Que é o final verdadeiro do FNAF E outro final bem legal também, né moço? Exatamente, galera, já vamos fazer os finais mais legais do jogo No caso, moço, a gente vai fazer o final 3 estrelas Que é o final mais interessante E que tem uma conclusão mais legal de todas E é o mais difícil de ser feito Porque a gente tem que completar 3 quests do Arcades Que é da princesa, moço Sim, exatamente, a gente já completou 2 O 1 e o 2 E agora a gente vai completar aqui com vocês o final Que é o terceiro que vai revelar É o final verdadeiro por trás aqui do Mega Pizzaplex Exatamente, mas antes da gente fazer esse final, galera Que é o final bom, vamos fazer um final mais macabro de todos Que a gente vai ter que acessar, Mike As profundezas do Pizzaplex Pra encontrar uma outra versão do FNAF Da pizzaria, abandonada e destruída Que a gente vai encontrar, provavelmente, os animatronics antigos E os clássicos Que a gente ficou perguntando durante toda a gameplay Onde eles estavam, entendeu? Eles estão lá escondidos nas profundezas do Pizzaplex Então, teve um vídeo que a gente desceu lá, né, pra ver Só que lá tava trancado Eu acho que agora lá vai tá aberto, galera E finalmente a gente vai descobrir a verdadeira história desse lugar aí, mano Tô ansioso, hein? Não, tô ansioso demais, galera Então já pega a pipoca, dá like no vídeo Vambora ver o final mais legal de FNAF Vambora Esse é o mais legal, esse é o mais legal Na real, eu acho que é o mais legal Porque eu não vi ainda, né Falaram pra gente que é o mais legal É, a gente mais ou menos sabe a direção que a gente tem que fazer Mas a gente não sabe muito bem o que vai acontecer Bom, essa parte que a gente descia lá naquele lugar bizarro Era aqui nos fundos do Roxy Raceway, não era? Aham Pra gente descer e conseguir acessar, moço A gente precisava do Freddy com todos os upgrades Só que na época a gente não tinha todos Por isso que a gente não conseguiu descer Agora que o Fredão tá nível 100 Mano, o Fredão, ele tá turbinado Ele tem o upgrade de todos os animatronics Tem do Mountain, da Chica, da Roxy Agora ele tá fodendo, velho Mas, mano, aqui tá cheio de staff bots Esses robôs são muito chatos Tem uma maneira de desativar deles, né, moço Que é um dos finais Só que, por enquanto, a gente não vai fazer isso, não É pra cá, moço Se a gente for pra esse lado aqui A gente vai encontrar aquela porta Que leva até o subsolo do restaurante A impressão minha é que tá mais escuro, velho Fih, é escuridão, né A gente tá indo pra escuridão, entendeu? Tem que ficar mais escuro Olha aí Eu vou entrar não, moço Eu tô nervoso Eu não sei o que eu espero, moço Eu não sei o que você vai encontrar lá A área restrita, olha aí Apenas funcionários Nossa, olha aqui Você tá doido Galera, como a gente falou no vídeo passado, velho O jogo ficou mais assustador Depois você termina o jogo, né Você vai pra umas áreas, assim, mais abandonadas Mais macabras Sim Olha aí, aí a gente chegou, moço Dá pra gente ver que tem um lugar meio abandonado Meio destruído Tem que chamar até o Freddy pra vir com a gente Peraí, aqui tá abandonado, tá destruído Aqui pra mim tá normal Não, filho Chamou o Fredão Chamou o Fredão Fredão? Ele vai ter que gritar naquele aparelho ali? Eu acho que é Por causa das cordas do Avogard Aí, ó Ah, verdade Ah, que deu um rugido, né Que deu um berro, né Olha aí, Mike Ele não vai aguentar mais de uma viagem Como é que você sabe disso? Olha aí, ele não vai O elevador só faz uma viagem, né Tem certeza? Já tô nervoso, já tô nervoso Eu achei que o Fredão ia com você, pô Não, pô Eita, aqui vai proteger a gente Ué, arma, né Peraí, tá ouvindo esse barulho? Aham É a música que tava tocando Só que de uma forma Eita, que isso? Ah, que suze que tá aí Ué Como é que ele desceu aqui, né Caraca, não Já tem gerador, fi Já decora aí onde tá o gerador Ó, um gerador aí Mas já usa, né Já liga aí A gente tá, então, nas profundezas do PizzaPlex Vários geradores A gente tá, tipo, num lugar Pertão, tipo, no tamanho da cabeça do Freddy Olha isso O tamanho da cabeça desse Freddy, véi Que lugar é esse, meu Nossa, vai que tá muito massa Tá muito massa Tá massa, tá massa Olha só Esse bicho vai se mover, véi Que não é pra ele Esses esqueletos de animatrônica Lembrando, se eu morrer aqui Eu volto lá atrás Olha, olha só, Mike Olha aí Freddy Fast Beer Pizza Place É uma outra pizzaria Isso aqui não é a pizzaria do FNAV Simulator? Eu não sei Eu não sei se é Será que abriu a porta? Abriu tudo? Ligou? Abriu, abriu a porta Olha aí, Mike Mano, a gente vai entrar no restaurante antigo, véi Aham Eu acho que não parece o 2 O chão parece o 2 Caraca Lembra também muito do 2 também, né? A gente tá entrando na pizzaria clássica, né? Mano, essa pizzaria aqui pra mim é a melhor Nossa, olha isso, véi Tem o palco, tem os negócios tudo É do pizzaria Simulator, Fih, por causa do palco, não é? Verdade Não lembro Esse palco, essas luzes aí A gente chegou a jogar esse palco É verdade Até que você fazia o upgrade Que você colocava essa parte aqui, ó Que ficava, acho que era o Fox aqui do lado Mano, que da hora É, então Bom, moço, eu entrei aqui dentro do Fredão Porque tô com medo de morrer, né? E agora ele tem uma habilidade Eu sei o que é no carro, ó Dá um gritinho Ah, ele faz o barulho Bom, então a gente tá na pizzaria antiga Vamos ver o que a gente consegue encontrar Nossa, que buraco é esse? Mas dá pra descer esse buraco, moço Será que dá? Dá de lateral, ó Nossa, meu Olha isso Olha, eu sei o que é isso Eu já estive aqui antes Ela me trouxe aqui Será que é Vênia, Vanessa? Eu me encontrei pela primeira vez Quando eu limpei o caminho Eu não queria, mas não tinha escolha Agora tem escolha Eu me mudei Meus amigos estão aqui Eles estão tão irritados, confusos Mas eu posso proteger você Que amigos, Márcio? Caramba, Márcio Será que é tipo Foxy, Bonnie, Chica O Freddy e o Fast Burton aí? Eu não sou eu Que isso? Isso aqui tá mexendo, véi E fazendo barulho, fi Ai, meu Deus Caiu Caiu Você viu que tinha um negócio ali mexendo Mas tinha uns animais Mas cabelo de animatronic ali, né? Pendurada neles, né, véi? Mano, o que tá acontecendo com esse jogo, véi? O Springtrap! Caraca! Mano, que louco Mas é Springtrap ou é o Burntrap? Tem dois Eu nunca sei qual que é qual Mas isso é idêntico Ah, um é queimado e outro não tá queimado É tudo o Afton, né? Olha, Mike Deu um bug no Freddy, hein? Mas aquele lá, fi É o animatronic mais poderoso de todos, praticamente, não é? Sim, eu acho que sim, moço Que ele é, na real, não é o animatronic É uma pessoa dentro de uma fantasia, né? Ele tá bugado, véi Tá tentando entrar nele, véi Como que a gente vai... Para, Mike Tem um botão aí no computador ali, ó Ah, caraca Fim, mas não adianta, né? Você vai tacar fogo em pessoa que já tá queimada? Já tacamos fogo no Springtrap No MyFiveNASA3Rs4 Não deu certo Nunca funciona, pô Ah, dá pra fechar aqui o duto Mano, virou o FNAF antigo A gente tem que fechar o duto Fazer esse bagulho e tudo Nossa, eu nem sei o que fazer Eu nem sei o que fazer Também não sei Bom, a gente vai ter que impedir ele, né? Caraca, Mike Mas como que você para um deus? Cuidado, é a Tica Fecha a porta Ai, a Tica tá ali Bom, mas é a Tica clássica não, véi? Queria que fosse, hein? É, eu achei que fosse também Mano, o Freddy que vai matar a gente, véi Tá bugado pra caramba aqui Ai, caramba Não Olha aqui, moço Tem um modelo antigo da Tica Tem aquele modelo do Freddy festeiro, né? Eu acho que é o Party Freddy Olha que da hora, os clássicos Olha a Tica toda destruída Caraca, mas você tá vendo que tipo assim Mesmo eles destruídos Eles ainda estão vivos de uma certa forma, né? Porque eles fazem parte desse sistema, né? Olha lá Tem mais um zaninho em cima, hein? Tá vendo? A Mangle ali do canto, ó Caraca, mano Isso aqui é tipo uma massa biológica de animatronic, véi Que louco, véi E aí a gente cai, né? E ainda existe mais ainda Mais profundo ainda A minha dúvida que fica é Por que o Barney Trap Tem uma cápsula de carregamento aí Nessa profundeza? Ah, filho Porque ele tem que carregar de alguma forma, né? Ó, absorveu Agora que foi entender, filho Ele coloca a mão na TV ali E meio que absorve o Freddy, tá vendo? Tenta hackear ele Tanto que a visão dele fica roxa, ó Verdade Mas como será que a gente para ele? A gente tacou fogo nele no início Fechou a porta da Tica Eu não sei muito bem o que a gente tem que fazer Não, a gente vai ter que descobrir agora Bom, a gente vai ter que ficar esperto com o Freddy não, então, filho Mas eu acho Tá vendo que as portas tem bateria, filho? Você tem que ficar fechando as portas na certa Ah, isso aqui é a bateria? Você vai ter que Cuidado da Tica Bom, fechar só essa daqui Porque não tem nenhum animatronic Vindo do outro lado ali, né? É, então Mas depois o Freddy atacou a gente Eu não entendi por que Será que você chegou perto dele? Não, acho que depois que ele fica sem controle ali, filho Ele vem atacar a gente Ah, talvez eu tenha que colocar fogo aqui, ó No Afton Aí, agora ele parou, tá vendo? Ah, boa Aí ele vai pra outra TV, provavelmente, né? Ah, tá acabando a bateria daqui Cuidado com os... Com o quê? Os lutos Ele tá vendo esses lutos, velho Caraca, mano Esse aqui tá parecido com a gameplay antiga, né, velho? É, então? Eu tenho um descendo da Vennie aqui, tá vendo? Comida, pizza Me esconda, mas pera aí As bordas não vão funcionar Esconda-se Na onde? Como é que eu vou parar ela? Aqui, escondendo o Freddy Nossa senhora Você tá doido Deu certo? Sai daqui, sai daqui Vai embora, vai embora Ele tá sendo absorvido Nossa, mano Caraca, que tensão que tá esse aqui, velho Acabou a bateria Agora já era Ai, meu Deus Que isso? Tô um tentáculo Esse tentáculo é o meu tentáculo de cima lá? É, mas parece que tem vários tentáculos Ai, meu Deus Eu sou um tentáculo Ai, caramba Vai sair um dali também Do outro boeiro, não é verdade Ai, sai do telhado Caramba, mano Vou atirar nesse tentáculo Ai, tem um aqui na frente Onde que eu fico? Foi, foi, foi Nossa, mano Caraca Botar fogo, né, de novo, velho Tá desabando tudo Que isso? Aquele negócio pegou ele, Mike Caraca, mano Olha a gente fugindo Tá desabando todo o restaurante Peraí, é Essa flex ou só é esse antigo? Eu não sei Mas é a primeira vez que mostra assim, né Eles Ué Musiquinha bonitinha Acabou? Ué, já acabou Olha só Mike, então a gente derrotou o Burn Trap Porque aquele negócio gigantesco lá Com um monte de animatônica antiga Pegou o Burn Trap Mas é que tá Mano A gente sabe que ele nunca morre, né Pois é, velho Eu achei muito louco esse final, hein Esse é o final secreto, né, moço Poucas pessoas conseguiram esse final aí, velho Muito massa E é o único final que a gente falou Até agora que tem uma animação E não é um quadrinho, né Vamos falar assim É, pois é Peraí, tem cena pós-crédito? Sempre tem, Fimardo Olha aí Caraca Vendo o sol, velho Mano, bonito, hein Olha só Então eles viveram felizes Que massa, hein Curtinho, hein Muito da hora esse final Agora bora fazer o outro final, Fim? Bora Beleza, moço Agora vamos fazer outro final Que é o final que a gente vê aqui pra fora Coloca pra sair Só que em vez de a gente colocar Ir embora Tem uma opção chamada Vanny E eu vou clicar aqui Aí isso vai levar a gente, moço A dois finais, né A gente vai O esconderijo dela Olha, e se ela acha que o escapente Pode pegar ela de surpresa Mano, da hora Vamos lá Mano, o Fred não podia só Dar uma agarrada Assim, ó Olha Olha que da hora Good scene, velho Olha que massa Olha o Freddy Vai proteger a gente, Freddy Olha lá, velho A gente tem mais esconderijo dela Caraca Caraca O louco Empurrou o Freddy O Freddy é fraco, hein Na moral, velho Mas esse staff bot Desmontou o Freddy inteiro Agora eu fiquei com medo do staff bot Antes eu não tinha não Mas desse aí Caraca, o Freddy Bom, já era, né Ah, eu tô aqui Nossa Vambora, vambora Já começou assim, velho Nem respirei direito Mas que isso leva a gente a dois finais O final bom da Vanny E o final triste, né A gente vai fazer o final meio que bom Que é o mais complexo, certo Tem o final bom e o final triste Tem, rapaz Ai, meu Deus Que susto Nossa senhora Que susto do barulho, velho Ela veio de encontro, pô Que susto Ela não dava esse pulão aí, não Ela deu uma voadora Já pega a câmera já E já se prepara Mano, tinha que ter um negócio de salvar bem aqui, né, velho O dia, né Mano, mas que lugar escuro é esse? Não dá pra enxergar nada É ela? Não, não Não, StaffBot Ah, mas ela tá aí, ó Ela tá mais de costas Eu acho que ela não tá tão bem posicionada agora Boa, a câmera tá carregada Nossa, esse bicho todo diferentão, tá vendo? É, então Ah, ela tá vindo atrás Um StaffBot diferente, né Ai, meu Deus do céu Vai, Mike, corre Por onde que eu vou? Aí, boa Ai, droga Nossa Senhora Caraca Você mandou bem, Vivi Você mandou bem, você mandou bem Nossa, mano E onde a gente tá, velho Ai, caramba Nossa Sobe a escada, sobe a escada Ó, Fredão, Fredão Ele ainda tem um sinal O Fred ainda tem sinal Caraca Vá pra cabelina do Fazer Blast Use a mesa de segurança Vídeos contra a Vanny Caraca, meu Caraca, isso aqui tudo é em cima do Fazer Blast Olha aí, eu esconderijo de Avene Você tem duas opções, moço Ou você aperta o botão e derrota a Vanny Ou você joga o jogo do Princess Quest 3 E pega o final mais legal Que são de três estrelas, entendeu? Fred, ele morreu Vamos jogar um jogo aqui Vamos lá Que é o terceiro, né? A gente jogou o segundo Ó, agora dá pra bater Caraca, peraí, moço Olha o cenário que a gente tá Esse aqui é o cenário do FNAF 1 Lembra muito, né? Caraca Ó, pizzaria Fih, agora que dá pra bater Fácil Né, então A gente já jogou o Princess Quest 2 Se eu não me engano Bom, a gente jogou o 1 e o 2, né? Falta o 3 Tem dois lugares pra entrar O que é isso? Tá pegando fogo? Ai Levei dano Ó, essa porta parece estar trancada Essa porta parece estar trancada Então o Fox daquele jogo em VR Realidade Virtual Que ele tá todo pegando fogo? É sim Caraca Ó, tem um baú Ufa, peraí, vida Ó, a gente sabe que aqueles negócios ali Tem que colocar fogo Ou luz nele, né? É, ó, tô aqui dentro Ó, é isso mesmo Só que o Fox tá aqui, né? Mano, aquele Fox ali, mano Ele é assustador Ele é bizarro mesmo Tá bugado ali Ele tá parado Ainda bem Ó, dá pra passar aqui Até o miaral, tá vendo? Até o miaral no meio do restaurante Ai Relaxa, relaxa Esse bicho não vai conseguir pegar Ah, não é nem aqui, nem na China Ó, eu fiz um barulho Milheral abriu, milheral abriu Ele tá aqui, ele tá aqui Véi, como é que eu vou passar ali, véi? Eu aguento que ele tá bem no caminho Que você precisa fazer Bom, mas talvez você consiga o caminho pelo outro lado, né? É, dá pra fazer por aqui também Nossa senhora Nossa, deu certo Peguei a máscara da Venni Caraca Mas e agora? Tem que sair Ele falou alguma coisa está errada Ai, meu Deus do céu Como que vai sair? Ai Nossa senhora Que olé Que olé Que olé Ficou aí Ficou aí Deu olé, deu olé A gente pegou a cabeça da Venni Mas ainda tem aquela chave que a gente não conseguiu abrir Que parece que é o lugar do Fox, né? Era o lugar do Fox? Verdade, né? Era tipo Parecia, não parecia? Ih, mano Vamos parar pra pensar Primeira vez que o Fox tá aparecendo aqui no jogo, né? Verdade Bom, tinha outra porta desse outro lado Ai, caramba Que isso? Pisteira? Ai, caiu no buraco Nossa, não sabia que dava pra cair no buraco, não Caraca É a Chica observando Que bizarro Toma a Chica, toma a Chica Nossa senhora já te mata Lembra desse jogo aí Ele faz parte da tecnologia Morrer, morreu, hein? Ah, é? Então eu tô quase morrendo aqui então Ai, ainda bem que esse bicho dá coraçãozinho, velho Mas e agora? Eu tentei passar aqui, ó Mandou pra baixo, velho Você vai ter que passar correndo Ou não Ou eu tenho outro caminho Ah, tem isso aqui, ó Ah, tá o coração Meu Deus do céu Aqui, ó Nossa Caraca Eu nem sei como que você fez isso aí, Fih Ó, ser sincero Nem eu sei Ué Ué Você morreu por nada Ué Ué Acho que eu vou deixar sozinho Nem vou controlar Ai, eu morri aqui Ai, meu Deus Nossa senhora Boa Mas por que será que você levou dano? Não faz sentido Acho que eu caí no buraco Ah Que fácil, ó Minha sombra, tá vendo? A sombra ali, ó Tem que acender aquele negócio ali, ó Olha aí Olha, desligou as esteiras Na real mudou a direção delas Ah, esse aqui vai me derrubar lá embaixo Agora você consegue pegar o baú roxo Pera aí Alguma coisa está errada Boneco em verde é esse aí Parece o Golden Freddy, né? Olha, todas as esteiras pararam de funcionar Mais fácil pra voltar, né? Porque senão eu morrer Mas a gente não encontrou a chave A gente precisa da chave Tenta abrir, moço Talvez aquele baú Lembra daquele baú Aqui, ó Vou tentar bater nesse baú mesmo Ó, abriu, abriu Ó, uma chave estranha Caraca, ela abre aí Olha, gente Entrou no lugar do Foxy Tá cheio de bicho aqui Vamos morrer Nossa Ai, Mike O lugar é esse? Que isso, meu? Tem um negócio roxo Uma chave verde Onde vai pegar essa chave verde? Nossa, abriu Que grito é isso, velho? Que que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo mais nada Mas aí que tá A gente completou O que que a gente O que que isso quer dizer? Ó, mas peraí Olha aí Error Deu erro no videogame Tá Passou pelo menos Ó, todos os robôs são Todos os staffbots Acho que estão desligados Olha, a gente desativou então Conseguiu? Peraí A Vini tirou a máscara? A Vini sumiu? Uma mochilinha Colocou a cabeça do Freddy Cara, que ele ainda fala Só com a cabeça Louco, né? Go on, Superstar Vai, Superstar Ó, é a Vanessa? É a Vanessa A Vanessa tá A Vanessa era a Vini, Mike Será que era a mesma? Com certeza Porque a gente deve ter derrotado A maldição da Vini, entendeu? Libertado ela Ah, ela tinha tipo uma maldição Que ela virava ali a Vini, né? É até a mesma dobladora Peraí, a Vini é A Marta dublou o Gregor O Gregor e a Vini Mano, o que que é isso? Isso aí O Gregor era a Vini, filho Olha aí, no final das contas Desde o princípio a voz, hein? Putz, agora tudo faz sentido, hein? Bom, mas esse é o final mais interessante Vamos ver o pós-crédito, filho O negócio é Marvel Tem que esperar dar certo aí Vamos lá Olha aí Tem mais coisa, filho Tem mais mesmo? Caraca Olha Agora é os três, Mike No pôr do sol Tomando um sorvete Que da hora Então eles estão bem Poxa, muito massa, hein? Legal, hein? Mas acho que eu preferi o do Springtrap Na real, posso falar o meu final preferido até agora? Do caminhão Do caminhão Do caminhão melhor, galera Do caminhão melhor O caminhão melhor A gente terminou os dois finais Que são os mais famosos Que a galera tá mais comentando Que é o final do Burntrap E o final de Três Estrelas Que é o final onde todo mundo se dá bem, né? A Vini e a Vanessa, no caso, são libertas O menino consegue ir embora E o Freddy continua vivo, né? Só com a cabeça, né? Mas enfim, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Que a gente vê nos finais do jogo Se gostou já deixa o like Se inscreve no canal E até mais Falou Fui Tchau